Foi na comunidade, tudo podia ser diferente pra gente Mas na verdade a oportunidade não chega Aqui na favela entende o menor Se voltar, ao ver sua mãe chorar Vou não ter nenhum fubá pros seus filhos alimentarem Mas vai ser julgado de marginal pela maioria da sociedade Só porque vende a droga pro playboyzinho covarde Eu vou falar a verdade, a voz da favela é o Jesus que mal Para de roubar o Brasil e investir nessas crianças Foi na favela, a noite caiu Os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Foi na favela, a noite caiu Os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Foi na favela, a noite caiu Os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Foi na favela, a noite caiu Na Nokia, a Bata dormindo, tá tudo pesado, armando de fudinho É o DJ B2K30, B2K30 Foi na comunidade, tudo podia ser diferente pra gente Mas na verdade a oportunidade não chega Aqui na favela entende menor que se voltar Ao ver sua mãe chorar Por não ter nenhum fubá pros seus filhos alimentarem Mas vai ser julgado de marginal pela maioria da sociedade Só porque vem dia do capo, playboyzinho, covarde Eu vou falar a verdade A voz da favela é o xixi que manda Para de roubar o Brasil e investe nessas crianças Oi na favela A noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela A noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela A noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil Oi na favela A noite caiu, os menor que era pra tá dormindo Tá tudo pesado, armado de fuzil É o DJ P2K, P2K E era pra tá dormindo, tá tudo pesado, armando de fudu É o DJ P2K, P2K